Olá, me chamo Simone Carvalho. Seja muito bem-vindo para se unir, se integrar, vivenciar o significado da palavra Yoga, a união com você mesmo, buscando despertar, reconhecer e integrar, trazendo à consciência aquilo que já existe dentro de você. Encontre um ambiente confortável e feche a porta. Eu sugiro que deite-se com as pernas afastadas, os pés tombados para fora, os braços ao longo do corpo, deixando as palmas das mãos para cima. A partir do momento de se acomodar, não se mexa mais. Desfrute permanecendo lúcido e acordado. Nesse momento, não importa o que está lá fora, tudo pode esperar. Você decide por você agora. Vá filtrando tudo o que eu disser, para absorver e assimilar o que você desejar. Feche os olhos e vá se conectando com a sua respiração, buscando participar, estar presente, observando e acalmando. Naturalmente, o seu coração desacelera. Seus batimentos vão entrando em harmonia com a sua respiração, que naturalmente também vai ficando mais longa. Continue. Eu desejo e acredito que ao se levantar, quando abrir essa porta, você estará se sentindo no seu melhor. Ainda mais integrado com você, com a sua chama desperta, acesa e vibrate. Vamos fazer uma respiração nasal, lenta, profunda. Inspira o ar até completar todos os espaços. Expande o abdômen, as costelas e completa no peito. Desacelera, cresce e segura com o ar, tornando a respiração ainda mais consciente. Desenvolvendo a tua consciência corporal, oxigenando a tua mente, te trazendo para o estado de presença. Lentamente, solta, de forma silenciosa, prazerosa. Vá soltando o ar e fique por alguns instantes sem ar. Retenção vazia. Penetrando profundamente na experiência. Te trazendo para o aqui e agora. Mergulhe em você, inspirando mais uma vez. Segurando o ar, observe-se na posição. Sinta o peso do seu corpo. E ao soltar o ar, vá soltando todas as tensões. Ao ficar sem ar, perceba que o seu corpo se tranquiliza. Assim que precisar, volte a respirar. E a cada respiração, amplie ainda mais a sensação de estar com você nesse momento. Perceba que o fluxo do ar que penetra em você, traz mais que oxigênio. Traz uma sensação de bem-estar, de satisfação e alegria. Expresse isso através da sua face, relaxando ela. Você expressa um leve sorriso. Fazendo isso, você estará passando informação pra sua mente de que tudo está bem. Relaxa o corpo de uma só vez. Inspirando pelo nariz, lentamente, sutilmente. Soltando o ar pela boca, sentindo o seu corpo completamente solto. Como se o seu corpo afundasse nessa posição. Seu corpo está relaxando. Entrega o descanso. Nossas imagens mentais têm um efeito concreto sobre nossos corpos. Vamos usar o nosso favor. Comece a se imaginar um lindo lugar da natureza. Um lugar que tem um significado especial pra você. Você está deitado. Ative os seus sentidos pra perceber. Pra sentir essa natureza que envolve você. Com os olhos da mente, você percebe uma luz, uma energia, como um sol radiante diante dos teus olhos. Você fecha os olhos da mente e você sente uma vibração percorrendo todos os teus corpos, passando pelo corpo físico, mental, emocional e essa vibração se funde no seu corpo energético e a todas as camadas do teu cérebro. Em volta do seu corpo se forma uma aura, uma esfera de luz, um círculo energético, um campo vibracional. Nesse espaço, tudo se comunica, tudo se conversa, tudo encontra-se em união. Você está bem, você está seguro e você está acordado dentro de você. Com a postura ideal, se colocando como sujeito ou observador para fazer os ajustes necessários para o seu desenvolvimento. Há algo essencial do qual todos nós somos parte. A natureza. Olhe para você. Somos a natureza. Não é algo que precisamos criar. Não é algo que precisamos fazer um curso e aprender como se constrói. Porque ela já está construída. E nessa nossa natureza, nesse nosso essencial, existe uma abundância de potenciais. Despertá-los é deixar que eles possam me emergir, para que possamos observá-los. É limpar o olhar para apreciar o que você já possui, o que já faz parte da sua natureza. É ampliar a percepção para o que já existe e é natural em você. Vale lembrar agora que, em essência, não somos os nossos sentimentos nem pensamentos. Por isso, eles devem ser filtrados pela nossa consciência. Para que não julguemos que somos tudo o que sentimos ou pensamos. Somos o sujeito aqui. Nós somos o ser. Nosso eu interior tem o poder e o livre arbítrio de escolher. O que observar, pensar, sentir, emocionalizar e manifestar. Tudo isso são poderes e devem estar em harmonia. Para isso, o autoconhecimento é fundamental. Na agitação dos dias de hoje, nós todos pensamos demais, buscamos demais, desejamos demais e esquecemos da alegria de apenas ser. Essência, essencialmente, somos amor. Então, vem comigo. Sintoniza com o amor. Inspira profundamente e sente no teu coração o amor. Ao soltar o ar, mentalmente expira a palavra amor. Agora, inspira esse ar amoroso e segura. Sente. Solta sentindo a frequência do amor na batida do teu coração. Mentalize agora o amor como uma energia na cor verde, saindo do teu coração. Ao respirar, essa energia entra pelas tuas narinas, se funde, se integra na sua vibração. Inspira profundamente mais uma vez, visualizando a energia do amor, percorrendo e envolvendo todo o teu ser. Ao soltar lentamente o ar, essa energia se expande para o campo que você criou para vivenciar a prática. Sinta-se imerso por esse amor. Sinta-se acolhido. Sinta-se amado. Aproveite esse momento e se aprofunde no seu bem-estar. Mergulhe nessa vibração. Vamos deixar fluir como eu, aquilo que nos atravessa. Vamos nos permitir ser aquilo que já somos. Vamos movimentar as energias essenciais dos quatro elementos da natureza, dos quais somos constituídos. Fogo, água, terra e ar. Vamos afirmar e mentalizar as energias, as cores dentro do nosso campo vibracional. Pense comigo no fogo, uma energia que acende, queima e transforma. Se relaciona com o nosso fogo interior, que é o elemento da vontade. Então fale para você, eu sou o fogo, eu sou essa energia. Visualize a cor vermelha que representa a energia do fogo. Sinta-se preenchido por ela. E com todo o seu fogo interior, diga para você, eu acendo a minha chama interior. Deseje com a força do teu ser, o dinamismo, a coragem, a vontade de ação. O poder de transmutar energias, todas as características mais elevadas do elemento fogo. Sinta que todas essas qualidades se fixam no teu ser agora. Pense na água, na nutrição fluida da natureza, que percorre em torno de 70% do nosso corpo físico. A água purifica, fertiliza, fecunda. Se relaciona com o nosso corpo emocional, o elemento da sensibilidade. Visualize a cor azul emergindo e fluindo em volta de você, banhando o seu corpo. Vá respirando, mentalizando e sentindo a água, a cor azul, tocando em todo o seu corpo e sua energia. E fale para você, eu sou a água, eu sou flexível, eu me adapto, eu transmuto. Enquanto um antivera essa mentalização, veja-se recebendo todas as qualidades mais elevadas desse elemento. Como o poder de purificação, magnetismo pessoal, poder de atração, poder de cura, poder de fertilização, poder de fertilização, abundância, prosperidade, boas amizades, poder de fecundar todas as coisas. Pense na terra. Ela fertiliza, estabiliza e faz crescer. Se relaciona com o nosso corpo físico, com a nossa estrutura material. Somos uma terra que caminha. Vivemos em uma natureza terrestre. Visualize que as energias da terra emergem dentro do seu campo de vibração através da corá amarela. E afirme para você, eu sou terra, eu sou a energia da matéria. É o manifesto. Agora, respira e sente que a energia da terra penetra cada célula do seu corpo. Trazendo-lhe o vigor físico, longevidade, uma determinação invencível. A abundância, a perseverança para continuar qualquer trabalho que exige empenho. A vitória, o sucesso, o progresso. Enfim, todas as características positivas do elemento terra. Por fim, o ar. O elemento fundamental. A energia vital para a manutenção da vida. Se relaciona com o nosso corpo mental. Nossa inteligência. Nossos pensamentos são como o ar. Uma fonte inesgotável e livre. Sinta que ventos sopram em torno do seu campo vibracional. E tornam leve o teu ser como o ar. O elemento da informação. Reforce para você. Eu sou o ar. Eu sou o mutável. Eu recebo. Eu entrego. Eu comunico. Visualize a cor azul celeste. Envolvendo todo o seu corpo e a sua esfera de luz. Sinta que, à medida que essa mentalização prossegue, que a sua mente se torna mais clara. Sua percepção mais aguçada. Sua inteligência mais versátil e aprimorada. Sua observação se torna mais consciente. Sinta que sua percepção intuitiva aumenta. Muito bom. E essas são apenas algumas das qualidades. Abra o seu radar para perceber. e use os seus recursos ao seu favor para concentrar em si ainda mais essas potencialidades. Repita para você, a cada dia, mais e mais, eu desperto a minha consciência. A cada dia, mais e mais, eu desperto em mim a força do fogo, a pureza da água. A paciência da terra, a justiça do vento. Aproveite esses momentos finais da nossa prática para agradecer aquilo que vier no teu coração. A vida, a sua presença, o teu ser, por poder experienciar, desfrutar e vivenciar esse período da tua existência. Enfim, aquilo que você quiser. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos nos percebendo fisicamente, sentindo o contato, a textura do local de estamos deitados. Movendo a língua dentro da boca, respirando profundamente, sentindo o contato do ar entrando e saindo do corpo. Aos poucos e com muita gentileza, vá movimentando seu corpo, até sentir-se por uma energia de bem-estar, de leveza, frescor, saúde e jovialidade e uma transbordante disposição para viver. Respire profundamente mais uma vez. Respire profundamente mais uma vez. E abro o cumprimento pelo esforço e abra o cumprimento pelo esforço que estou certa que você aplicou no cumprimento das instruções. Com a saudação do cumprimento das instruções. Swastia.